Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quarta-feira, teve vitória, teve vitória e vai ter o Oliveira, a situação de tabela para o Cruzeiro ficando cada vez mais favorável, a preparação do time agora pensando já no jogo contra o Vila Nova, sexta-feira tem Mineirão de novo, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe, vamos juntos aí em mais um Primeiras do Dia aqui no canal, e se teve vitória, 2x1 para cima do esporte, quando tem vitória, tem o nosso Oliveira, e aí Oliveira? Vitória eu gosto, Vitória eu gosto. Vitória eu gosto, Oliveira está aí conosco, mais uma vitória, grande Bires da Chapada, que é o autor aí do Eu Gosto, muito bacana. Tabela na tela, Cruzeiro em primeiro, 34 pontos, Vasco, aí agora com a mesma quantidade de jogos, o Vasco joga hoje, daqui a pouco vou colocar na tela os jogos para acompanhar ainda nesta quarta-feira, então Vasco 30 pontos, Bahia venceu o Brusque, 28 pontos, fora de casa, Grêmio venceu o Londrina em casa, quarto colocado, 25. E aí vem a conta que interessa para o Cruzeiro. Esporte é o quinto, com um jogo a mais que o Cruzeiro, com 21 pontos, 13 pontos atrás do Cruzeiro e um jogo a menos. Tem Tombense em sexto, Criciúma em sétimo, Tombense com 20, Tombense joga fora, Criciúma com 19, Criciúma joga fora. Por que eu coloquei até o sétimo aí? Porque Tombense e Criciúma podem chegar a uma pontuação, por exemplo, Tombense se vence, vai a 23, Criciúma se vence, vai a 22, só que são jogos fora de casa, jogos que prometem dificuldade. Então dependendo, dando tudo certo, o Cruzeiro vai ter 13 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado e um jogo a menos. Importante demais a vitória sobre o esporte para mostrar que o Cruzeiro está no caminho certo, mas pés no chão, jogo a jogo, como disse o próprio técnico Paulo Pessolano. Vou colocar aí na tela os jogos da rodada para acompanhar. Tem Criciúma contra o Náutico no Recife, tem o Tombense contra o CRB em Alagoas e o Vasco, que é o vice-líder, jogando contra o Novo Horizontino fora de casa. Então os jogos desta quarta-feira para o torcedor acompanhar, ficar com o secador ligado ali, estando na situação que está o Cruzeiro é uma maravilha, né? Já ficou com o secador para secar o 18º, secar o 17º, para fazer cálculo de não sei o quê, se ganhar 30, entra no G4. Então esse era o cálculo que o Cruzeirense fazia, que a gente fazia 2020 e 2021. Agora o cálculo é diferente. Graças a Deus. Receba que assim continue. Eu falei da tabela, falei dos jogos da rodada. Agora você que está assistindo, se não estiver sentado, sente. Se tiver uma água com açúcar aí para acalmar, tome. Porque o que eu vou colocar na tela... Misericórdia é a melhor palavra que eu gosto de usar. Cruzeiro em 14 jogos, em 2022, tem 34 pontos. Em 2020 e 2021, sabe como que estava o Cruzeiro em 14 jogos? Está na tela aí. 2020. O Cruzeiro em 14 jogos fez 11 pontos. E ocupava a 18ª colocação. O Cruzeiro só foi fazer 34 pontos em 2020 na 26ª rodada. A gente está na 15ª, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos. Então, 34 pontos o Cruzeiro foi fazer em 26 jogos. E em 2021, o Cruzeiro estava ainda pior em colocação. Estava em 19º, vice-lanterna, com 12 pontos em 14 jogos. E só foi ultrapassar a barreira dos 34 na 28ª rodada. Na 27ª, o Cruzeiro tinha 32. Aí venceu, foi para 35 pontos. É uma campanha que mostra o que viveu o Cruzeirense em 2020 e 2021. Que calvarem. E que agora continua essa grande campanha com o time do técnico Paulo Pessolano. 34 pontos em 42 possíveis. E o Cruzeiro largando na frente, abrindo vantagem. Vantagem importantíssima. E aquilo que eu falo, pessoal. A vantagem importante para o Cruzeiro é em relação ao 5º colocado. Claro que todo mundo que estiver perto ali, 2º, 3º, 4º, essa turma perder, melhor. Mas a grande vantagem mesmo que o Cruzeiro tem que olhar é em relação ao 5º colocado. E ela está maravilhosa neste momento na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre a preparação, Cruzeiro treinando hoje. Treinou hoje e treina amanhã somente. Venda de ingressos já começou para o sócio. Então você que é sócio contra o Vila Nova. É o lanterna da Série B, mas vem mais um jogo difícil e será jogo fundamental. Se vence você já vai para 37 pontos. Então torcedor que puder, compareça ao Mineirão, compre o seu ingresso. Tem que colocar de novo, pelo menos o público de ontem. Sexta-feira talvez facilite aí para muita gente ir. Então tem que ser 40 mil de novo. Torcedor do Cruzeiro está fazendo a diferença e está fazendo mesmo. Ontem me impressionou na hora que o Sport fez o gol. A torcida cantando um absurdo. A torcida foi fundamental para a virada do Cruzeiro. Entendendo a importância da arquibancada. E o próprio Pessolano disse. O torcedor está fazendo o Cruzeiro ganhar. E não esperando o resultado para cantar. Foram as palavras do Pessolano na entrevista coletiva. Então compre o seu ingresso. Bora lá, sexta-feira no Mineirão. Sobre Giovani, Jesus e Edu. Muita gente assustou ali. Eu até postei no Twitter que o Edu tinha machucado e desmachucou no mesmo tempo. Ele sentiu ali o joelho ficando falso. E jogador sabe muito. O Edu teve lesão grave. Então foi só um susto. Graças a Deus. Nenhum problema. E o Giovani, Jesus também. Apenas uma pancada. Não deve ser problema para o jogo de sexta-feira. Diante da equipe do Vila Nova. Para fechar, muita gente sempre pergunta do Igor Lemos. É um garoto que se machucou no primeiro jogo da Copinha. Teve uma lesão importante no joelho. Foi relacionado. Cruzeiro joga hoje no Mineiro Sub-20. Voltando o Igor Lemos então. É um meio atacante de muita qualidade da base. Cruzeiro joga hoje contra o Minas Boca em Betim. Às três da tarde. E o Igor Lemos voltando a ser relacionado. Recuperado desta lesão. Está falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.